Bom dia, estamos aqui no cemitério do Vale do Contestado, cemitério do Contestado, puxa no Google aí que você vai ver a história do seu nome, muito bonito hein, tem as placas aqui ó, nesse local ocorreu a primeira batalha de guerra do Contestado, combate de iraní, soldados força pública do Paraná, comandados pelo coronel João Galberto e sertanejo liderados por Miguel, Lucena, Boaventura, o monge José Maria e outros cumpriram ordens, os demais lutaram pela liberdade, João Galberto, José Maria, aqui suas vidas. Entre os anos de 1912 e 1916 ocorreram os episódios que passaram a ser conhecidos pela designação Guerra do Contestado, sobretudo, bom, quem quiser procurar, dá uma olhadinha no Google aí que vai achar bem melhor. Aqui as localidades envolvidas, Irani, Taquaruçu, Caraguá, Curitibano, Porto União, Calmon, Mato Costa, Canoinha, Rio da Santa, Caçador, Mafo, Esperança, Vila Nova, Timbó, Grande, Santa Maria, Boi Preto, Pedra Branca, Tamanduá, Perdizinha e São Sebastião. Vamos dar uma olhadinha ali dentro do museu. Vamos entrar aqui. Vamos assinar o livro de visita aqui. Eu vou mostrar um pouquinho. Se quiser mais detalhes aí, ó, só dá uma olhadinha no Google aí que vocês vão achar tudo sobre a Guerra do Contestado. É uma história muito bonita, viu? O país aí não seria a mesma coisa dessa guerra aí. Pois ali do lado tem um cemitério, que fala um pouco do monge João Maria. É muito interessante isso, viu? Às vezes você ouve falar de alguns nomes e não sabe um pouco da história. Que nem o General João Galberto. Alguns dos equipamentos aí, ó. Projetor de imagem. Outro projetor. Essa peça aqui o que que era, meu querido? Um divulgador de vídeo. Ah, é um divulgador de espiga aqui, ó. Um balanço de 500 anos. Máquina de costura. Minha mãe tinha uma dessa. Um rádio antigo. Alguns livros aqui que contam sobre a história. Uma saga de Contestado. Contestado. Sobreviventes. Esse aí era o famoso monge João Maria. Eu já fiz um vídeo pra vocês contando um pouco dessa história aí. Mas é muito interessante. Quem quiser procurar um pouco mais aí no Google. Vai achar. Um povo que reviveu uma história. Vamos dar uma olhadinha lá no cemitério. E aqui é o cemitério. Onde estão enterrados. Algumas das... Das pessoas que... Participaram... Da guerra. Do jeito que foi feito na época. Ainda... Tá... Conservado. Faz parte do museu. Pessoas que foram... Destaque nessa época da guerra. E nesse conservo cemitério. Dá uma procuradinha no Google aí. A hora que tiver um tempinho. E veja como é que funciona isso aí. Muito bacana essa história, viu? Vambora. Valeu, galera. Valeu, galera.